Oi tá aí Oi Tyrarianos aqui quem fala é o Terraplay trazendo mais vídeos para vocês e dessa vez galera estou trazendo mais uma notícia aqui sobre o Terrara 1.3 mobile aqui para o canal beleza eu vou direto ao ponto o vídeo vai ser um pouco curto ok esse vídeo vai estar saindo depois do vídeo de parcerias aqui do canal beleza e o nosso parceiro e amigo Texugo Raivoso e lá no canal dele teve um inscrito que comentou no vídeo dele assim ó Os APK só vão poder baixar a 1.3 dia 15, pois tem que assinar termos no e-mail, termos que falam sobre divulgação do APK e eles não podem vazar. Os APK só vão poder baixar a 1.3 dia 15, após ter que assinar termos no e-mail, termos que falam sobre divulgação do APK e eles não poderão vazar. E isso quer dizer o que galera? Que se qualquer BR tiver o A1.3 Beta, ele não poderá divulgar o APK, porque ele vai assinar uma série de termos que o Terraro Oficial, a Rilogic, o EADR Studios, vai mandar por e-mail, ok? Ele vai assinar uma série de termos que se ele vazar o APK, se eles souberem que foi ele, essa tal pessoa, ele pode entrar num processo, tá ligado? Então isso vai acabar dando merda, mas eu sei que BR é foda, eu sei que vai vazar um APK que vai se espalhar por todo o mundo, por todo o Brasil, e ninguém vai saber de onde surgiu esse APK, de onde que começou o compartilhamento, tá entendendo? E os testadores beta só vão baixar 1.3 no dia 15. Pois é galera, infelizmente eu acho que a gente não vai poder compartilhar entre si o APK da 1.3, mas espero que dê certo sim. Pelo que eu fiquei sabendo também, só vai poder ter o beta 1.3 as pessoas que tem o Terraro Original, entendeu? Por exemplo, eu fui sorteado pra ser o testador beta da 1.3, mas eu não tenho o Terraro Original, não tenho o Terraro Original comprado na Play Store, quer dizer que eu não vou jogar. Agora se eu tivesse o Terraro Original na Play Store, eu ia jogar o jogo de boas, tá ligado? Foi esse o vídeo, gang, espero que eu tenha informado vocês sobre isso, espero que vocês tenham entendido, e é nóis, deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho, tamo junto, é nóis, valeu, falows e fui, tamo junto, um beijo na budinha, é nóis, cachorro. Tchau, tchau.